Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. O tema do programa de hoje é Jacobi Bomi e sua influência na tradição martinista. Quem conversa conosco é Soror Odete Júlio da Silva Cardoso, monitora regional. Confira! Soror Odete, muito obrigada por estar mais uma vez conosco no programa Presença e Harmonia. Eu que agradeço o convite feito, muito obrigada. Soror, então quem foi Jacobi Bomi? Ele foi um místico alemão, ele nasceu em 1575 em Altseindenberg, um vilarejo perto de Gólitz, na fronteira da Alemanha com a Polônia. Ele foi educado dentro da religião luterana, recebeu toda a formação escolar completa e quando ficou jovenzinho foi, se tornou aprendiz de sapateiro. Como é por volta do ano de 1500, 1600, século XVI, era uma profissão honrada, porque naquela época se usava tamancos de madeira, então ter a profissão de sapateiro era uma situação muito honrada. Ele se casou aos 24, 25 anos com a filha de um comerciante de Gólitz, se tornou mestre sapateiro e ele fazia parte da sociedade local, aonde, conduzidos pelo pastor luterano da cidade, Martin Miller, eles estudavam obras de, por exemplo, Paracelso, mestre Eckhart, enfim, eles faziam grupos de estudos místicos, principalmente voltados a alquimia material e espiritual. Então, o contexto social era aquele de 1600, virada do século, tinha muita epidemia, peste, foi o ano que, por exemplo, Giordano Bruno foi queimado na fogueira da Inquisição, mas ao mesmo tempo tinha Kepler, tinha Galileu, falando que o mundo não era mais bem assim, Francis Bacon, a guerra dos 30 anos. Então, ele estava naquele contexto de epidemias, o bem, o mal, católicos contra protestantes, calvinistas contra luteranos, e isso numa alma mística, com experiências místicas, realmente davam um pouco de conflito na existência dele e em todo o entorno onde ele vivia. E desde muito jovem, então, Jacob Bomi teve algumas experiências místicas. A senhora pode nos falar um pouco a respeito delas? Sim. Quando bem jovenzinho, ainda quando ele era pastor de rebanhos, como os meninos do local faziam, ele subiu uma montanha e ele viu um monte de dinheiro, prata, e ele ficou assustado e fugiu, ele não tocou naquilo. Os biógrafos dele falam que aquilo indicava já uma retidão de caráter. Teve um segundo caso que, quando ele era aprendiz de sapateiro, ele estava tomando conta da loja do patrão dele. E aí entrou um senhor querendo comprar o sapato, mas estava mesmo olhando a personalidade dele. E, num dado momento, ele falou, Bomi, você ainda é pequeno, mas um dia você será muito grande. Você vai passar por situações difíceis, você passará por provações, mas acredita em Deus, leia a Bíblia, torne-se, permaneça uma pessoa correta, porque Deus gosta de você, Deus te acompanhará, Deus te protegerá nas privações que você vai passar, e sempre leia a Bíblia, né? Mantenha sua palavra, honre sua palavra, que você será sempre bem acompanhado. Isso para um rapaz é impressionante. E ele, lógico, lia as santas escrituras, a Bíblia, todo dia. E um terceiro momento, que foi uma das mais marcantes para ele, foi uma visão do sol batendo numa peça de estanho. E ali, naquele sol refletindo, ele entrou em êxtase místico. E, ao entrar nesse êxtase, era como se o livro da natureza abrisse totalmente para ele. Ele conseguia ver a estrutura alma da natureza, a natureza eterna. E ele compreendeu a presença de Deus em tudo que existe e o significado do homem na criação. Então, foi uma das revelações, uma das iluminações mais marcantes que ele teve na vida. E, por volta de 1610, Iacov Bomi começou a escrever sua primeira obra, Aurora Nascente. A senhora pode nos falar um pouco, então, sobre essa obra em especial? Sim. Foi, né? Ele teve esse êxtase. E, dez anos depois, ele teve esse novo êxtase. Ele teve essa visão que complementou a primeira. E que é o fruto da obra Aurora Nascente. Então, o que ele viu além da estrutura do universo, da natureza? Ele diz que ele viu o ser dos seres, ele viu o abismo antes da criação do mundo. Ele conseguiu ver os três reinos, por exemplo, os três reinos da criação. O reino divino, o mundo divino, o mundo espiritual e o mundo manifestado. Ele viu tudo isso como se fosse numa visão do grande mistério. E, nessa sequência, ele viu a estruturação do universo como fontes espírito. Isso é um tema muito importante na literatura dele. Essas sete fontes espírito vão dar origem aos espíritos dos planetas, aos planetas e até os metais alquímicos, como ele lia muito sobre a alquimia material e a espiritual. Então, toda essa formação do universo, ele conseguiu ver nesse êxtase. E, ele registrou tudo isso nessa obra Aurora Nascente, que ele complementou como sendo a raiz da filosofia, da astrologia e da teologia. Esse seria o nome completo da obra. E, ali, ele vai contar usando termos que, para ele, ele mesmo diz que não são exatamente apropriados, mas é como ele conseguiu expressar aquilo que ele viu. Então, ele vai usar termos como adstringência, amargor, angústia. São termos difíceis de sensação, mas ele estava tentando exprimir como se fosse um engendramento, uma germinação, quase um parto, dessa criação. Lembra muito o Tsim Tsum do Isaac Lúria, onde o Criador, o Eterno, abre um espaço dentro de si mesmo, para que a criação pudesse se manifestar. É como se ele tivesse visto isso. E, aí, ele viu as sete fontes espírito, ele viu toda a criação sendo manifestada a Santíssima Trindade, e, ali, ele coloca, além da distringência, o amargor, a angústia, como um princípio primário, uma coisa primária relacionada ao pai, ele vai colocar outros termos como fogo, sopro, som, relacionados ao filho, que, aí, entra o processo da criação. Até chegar na substância, que são outros termos que ele usa, o Espírito Santo, e aí, toda a natureza. Então, ele vai falar da Trindade, da Santíssima Trindade, da criação do universo, da estrutura dos planetas, e isso no sentido espiritual. Então, poderíamos dizer que seriam seres espirituais, os pilares da criação. Tudo isso numa descrição bem carregada de termos bíblicos, termos sagrados. E, aí, ele escreveu essa obra chamada Aurora Nascente. É um tema bem complexo. E, ele comentou isso com um amigo, que fazia parte daquele grupo, com o pastor Martin Miller. E, esse amigo, ele até emprestou a obra, o Aurora Nascente, e esse amigo copiou a obra. E, em pouco tempo, essa obra estava na cidade inteira, todo mundo tinha uma cópia para ler dessa experiência mística dele. Só que o pastor da cidade, agora, era um outro, chamado Gregório Richter. E, ele era muito doutrinário, muito ortodoxo. E, ele achou aquilo um absurdo. Então, num dia de culto, na frente de toda a população da cidade, lá do púlpito dele, ele condenou a obra, né, essa obra Aurora Nascente, falou que ele estava divulgando obras falsas e perigosas, e condenou ele por heresia. A coisa foi ficando tão grave, que foi convocado um tribunal, né. E, ele foi acusado de heresia. O texto dele foi proibido, a Aurora Nascente foi proibido, e ele condenado por heresia. Nessa condenação, ele ia ser expulso da cidade. Sem se despedir da família, sem cuidar dos negócios, era para ele sair da cidade imediatamente. Mas, aí, houve aquela intercessão divina, e ele pôde ficar. Mas, ele foi proibido de, né, além de ser acusado de herege, ele ficou proibido de escrever. E, ele ficou sem escrever por sete anos. Ficou. E, aí, ele conta, né, na biografia, que esses sete anos, ele ficou em recolhimento, em meditação, tentando se reestruturar. e foi como, ele se sentia como uma semente embaixo da terra. Que, mesmo com as tempestades, com o sol, com chuva na superfície, ele ainda continuava o seu processo de germinação, como uma semente. E, ele ficou assim por esses sete anos, e, nesse tempo, ainda ele continuava tendo experiências místicas. Até que, um dia, ele decidiu que ele ia continuar escrevendo. Ele ia enfrentar essa situação, e continuou escrevendo, escreveu várias obras. não foram tão publicadas enquanto ele estava vivo, mas, depois que ele morreu, todas elas foram publicadas. E, por que é tão difícil a gente conseguir entender, né, é uma leitura que não é muito fácil. Por quê? Exatamente por isso, porque ele coloca com a alma. E, é difícil fazer essa leitura com a razão. Então, pegando o período dele, para ler Jacob Boehm, precisa ter uma noção da Bíblia, precisa ter uma noção de misticismo cristão, principalmente, um pouco de alquimia material, um pouco de alquimia espiritual, para entender toda essa transformação que ele tenta passar nos textos dele. Então, uma pessoa completamente crua vai achar muito difícil, não vai conseguir acompanhar o que ele falou. Então, precisa ter toda essa parte cristã, essa parte preparatória. Certo. E o que seria o mistério magnum que Jacob Boehm cita em suas obras? É o grande mistério. Então, ele sempre vai puxar essa parte do Aurora nascente. Então, ele vai falar daquele... O termo que ele usa é o ungrunt, o nada impenetrável, sem fundo. Ele fala que é um olho no fundo do abismo, mas, ao mesmo tempo, é toda uma liberdade incondicional que vai entrando naquele processo de a distringência, a amargor, e vai formar o universo. As fontes espírito vai formar o universo e nessa densificação vai formar também o homem. O homem, o Adão. E aí entra uma parte interessante desse grande mistério que ele fala, a descrição que ele fala dessa formação é muito semelhante aos véus negativos da Kabbalah. O Ain, o Ainsof, o Ainsofior. É toda uma formação mesmo. Até chegar no homem, na queda do homem, em Lúcifer, e por que estamos aqui? Qual o papel do homem no universo? Ele completa também, tem uma obra dele chamada A Eleição da Graça, que ele vai descrever nesse grande mistério, o homem no seu corpo de glória, íntegro, nem homem, nem mulher. Ele vai dar o termo de androginia primitiva. E ele estava assim, como vestido num corpo de glória, e nesse momento ele era capaz de conversar com a Sofia, Sofia Celeste, a sabedoria divina. Aquela que é bem descrita, por exemplo, em Provérbios, capítulo 8, o livro da sabedoria, que era aquela sabedoria que acompanhava o eterno antes do abismo, antes que as águas fossem separadas. Então, o Adão, nesse estado de glória, ele conversava com essa sabedoria divina. Mas aí teve a queda, e aí, completando esse grande mistério, ele vai falar do Cristo. O Cristo como o agente que vai fazer esse retorno do homem ao seu estado de glória, na obra, O Caminho para Cristo. Então, pegando essas três obras, consegue-se entender esse grande mistério dele. O grande mistério. E o que seria a assinatura das coisas na visão de Bome? Essa é interessante. Foi aquela visão que ele teve do Aurora nascente. Então, é como se ele visse a estrutura do universo, a natureza eterna, a assinatura de Deus em cada coisa que existe. Então, não quer dizer, quer dizer, ao mesmo tempo em que tudo é sagrado, não quer dizer que tudo é Deus. Mas tudo tem uma função de existir. Entender essa assinatura das coisas, assim, de um jeito bem simples, né? Ele colocava o homem como o grande curador. Ele deveria entender esse livro da natureza e ler a assinatura das coisas. Então, num jeito simples, sabe aquelas pessoas envolvidas, por exemplo, com cura, que trabalham com ervas medicinais, que parece que elas olham para aquela erva, ela sabe para aquilo que serve, é como se ela estivesse olhando a assinatura das coisas. Então, só que expandindo isso para toda a natureza, é o que ele tenta descrever. Mas num jeito bem simples é isso, entender para que aquilo foi feito. E, Sara Orandete, você pode comentar um pouco com a gente sobre a história do livro As 40 Questões sobre a Alma? Ah, esse livro é muito interessante. Foi pedido por um amigo dele chamado Baltazar Walter. Ele queria, né, essas perguntas, ele criou essas perguntas num sentido acadêmico. ninguém da academia, os universitários, né, não sabiam responder, e ele mandou para Jacob Buny. E ele respondeu todas. Então, ele falava desde como a alma entrou no universo, na origem dos tempos, para o que, qual o trabalho da alma, como a alma se ilumina, o que que acontece com a alma quando o al desencarne, fala o que alimenta a alma, ele vai dar uma descrição completa. Só escrevendo sobre a origem da alma é quase 80 páginas. Então, ele dá detalhadamente, muito bem fundamentado, todas as questões que a gente pode tentar formular sobre a alma. É um livro, assim, interessantíssimo. Muito bom. E como as obras, então, do Jacob Buny, influenciaram principalmente o martinismo, né, e também o Icloide de Saint-Martin. Então, aí vamos sair, então, da Alemanha, né, século XVII, para a França, século XVIII. Passar rapidinho ali o começo do martinismo, com o martinismo primitivo, o martinesismo, com o martinês de Páscoa ali, o grupo dele, os Elo Cohen, que faziam práticas teúrgicas, práticas externas, né, rituais externos, buscando sempre, num primeiro momento, a regeneração pessoal, né, aquele trabalho de assese, de práticas espirituais, diurnos, noturnos, buscando uma purificação. Depois, a reconciliação do espírito, né, da humanidade, do ser humano com o Criador, para chegar no fim último, que era a reintegração de todos os seres. Então, resumidamente, esse era o trabalho de martinês de Páscoa ali, do qual Samartan fazia parte. E tinha, sim, algumas práticas externas que ele considerava perigosas. Enfim, porque eram exatamente, você tinha que trabalhar com elementos externos, não só externos na prática, mas também mental, espiritual. Você tem que estar atento ao que você está fazendo. Não permite uma introspecção. Pois bem, aí, martinês de Páscoa ali teve que sair da França, veio para o Haiti, onde ele faleceu. Os Elo Cohen entraram em dormência e, basicamente, teve duas divisões. Jean-Baptiste e Villermos pegou toda aquela parte filosófica, não a parte prática, só filosófica, e colocou na estrita observância templária. E o Samartan, já estava saindo dessa parte externa, falou, não, não quero práticas externas, também não ritualísticas. Estava no período conflituoso na França, 1788, a época do terror, Revolução Francesa, aquela barulheira toda, ele falava, o barulho não faz bem, então, ele resolveu viajar. foi para a Alemanha, ele ficou hospedado em Estrasburgo, na casa de um amigo chamado Rodolfo de Salzman, e lá ele teve contato com as obras de Bonn. E ele ficou tão encantado que ele resolveu aprender alemão, no sentido gramatical, para fazer as traduções do alemão para o francês. E ele acabou fazendo isso o resto da vida. Ele falava que se com o Martinez de Pasquali ele aprendeu o começo dessas verdades eternas, foi com os livros de Boehm que ele começou a dar os passos mais importantes. E aí, toda essa obra dele vai mostrar exatamente esse caminho. Não é preciso práticas externas, ou melhor, a prática interior, o caminho do coração, essa reflexão, fazer Deus entrar no coração, ela vai dar os mesmos efeitos e atingir os mesmos objetivos que as práticas teúrgicas externas, que fazia Martinez de Pasquali. A linha filosófica é quase a mesma, de seres espirituais, de entrar em contato com agentes intermediários, mas não externamente, pelo coração, seguindo aquele guia confiante que os Rosacruzes chamam, por exemplo, de mestre interior. Ele vai chamar de espírito bom companheiro, os cristãos vão chamar de anjo da guarda, aquele que vai direcionar por um caminho seguro para atingir os mesmos objetivos, a regeneração, a reconciliação e até um dia a reintegração de todos os seres. E na tradicional ordem martinista, mais especificamente, nós vemos exatamente esse caminho. Pegamos primeiro toda uma literatura da Bíblia, depois pega todo um estudo sobre a Kabbalah judaico-cristã, para depois entrar na biografia e nas obras de Boheme, para dar aquele fechamento de não haver a necessidade tão intensa de práticas externas, quando se tem esse caminho do coração. E, Soror, e para você, o que o Iacov Bomi, então, representa em relação até mesmo à sua busca no martinismo? Então, foi assim, a gente lendo as obras, então, partindo do princípio lá do Pascuali, então, às vezes, as pessoas, e até a gente fala, nossa, como será esse martinismo? Será que tem toda aquela parte externa? Aí você vê que não. Embora toda a filosofia do Boheme está toda nos ensinamentos martinistas. Aí você fala, então, vamos ver agora com o Samartan, como que funciona todo esse caminho. e aí que leva para o caminho realmente seguro. Então, é um caminho espiritual seguro, aonde você vai começar a despertar o coração, as portas do coração. Então, existe, ele fala das duas portas, superior e inferior. A inferior, né, aquela que está ligada ao mundo. e a superior com essas verdades eternas, que tanto o Pascuali quanto o Boheme falam, cada um na sua, né, na sua linguagem, no seu país, no seu século. E isso é o que chama mais atenção e que me chamou mais atenção dentro do martinismo. Porque, além de estar todo esse caminho seguro, esse caminho espiritual seguro, ele fornece elementos que permitem essa transformação, essa alquimia espiritual. Tanto que, um dos, né, a própria alquimia espiritual, no sentido até mesmo dos elementos alquímicos, elementos planetários, estão presentes no estudo martinista, exatamente para proporcionar essa transformação. E as obras de poema, depois de ter passado por todo um ciclo de estudos do martinismo, fica muito mais fácil de entender. E aí você entende realmente esse caminho do coração. Como abrir, não a mente, mas sim o coração, para entender e fazer com que Deus entre no próprio coração e você entrar no coração de Deus, lógico que isso é um trabalho, né, não é uma coisa assim simples, mas vai permitir essa transformação. E é essa transformação que nos faz permanecer nesse caminho. Porque é muito seguro e produz os efeitos necessários de acordo com o grau de evolução de cada pessoa. E você tem algumas indicações de leitura, né, para quem está nos assistindo? Sim, além dessas que eu falei, né, da aurora nascente, do caminho para Cristo, a eleição da graça, e tem também a senda do homem celeste, que foi escrita por um dos discípulos, né, dele, que fez principalmente a publicação das obras dele. E principalmente, editado pela Ordem Rosa Cruz, tem o príncipe dos filósofos divinos, né, o príncipe dos filósofos divinos, em que ele vai colocar todo um resumo, esse resumo principal das obras de boêmia, que já é um bom começo. Não que vai ser uma leitura fácil, mas já dá uma boa introdução nos trabalhos dele. Sororadete, muito obrigado por compartilhar todos os seus conhecimentos conosco. Eu que agradeço mais uma vez o convite para participar do Presença e Harmonia. Muito obrigada. Obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenciarmonia.org.br. É muito importante para nós esse canal de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda. Música Legenda Adriana Zanotto